Dois parapentes colidem e se enroscam no ar, resultando na morte do piloto Lucas Ribeiro Macedo, de 32 anos. O caso aconteceu no Guarujá, no litoral de São Paulo. Após colidir com outro colega, Lucas caiu em cima de um edifício e, em sequência, despencou do mesmo, morrendo com um impacto no solo. De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu nesta segunda-feira e, segundo o corpo de bombeiros, os homens saltaram do Morro do Maluf, um ponto famoso no Guarujá. O outro envolvido no acidente era um instrutor de 55 anos, que ficou enroscado nos equipamentos no topo do edifício. Ele foi socorrido pelos bombeiros e permanece internado no Hospital Santo Amaro.